Vamos falar sobre os mitos e verdades do melasma. Eu quero que você vá vendo comigo as informações e me falando o que você acha, se pra você é mito ou se pra você é verdade, tá bom? A gente vai ver três informações aqui e a gente vai avaliar elas. Vamos lá! O melasma é uma condição que causa uma mancha escura na pele, principalmente no rosto. O índice de pessoas que sofrem com melasma é altíssimo. E aqui a gente vai ver o que pode ser mito ou verdade sobre o assunto. Pra começar, melasma não tem cura. Muita gente acredita que melasma não tem cura e isso acaba sendo uma verdade. O melasma é uma doença crônica que pode ser difícil de tratar, mas com os cuidados certos é possível controlar e reduzir bastante as manchas. Tem muita gente que, apesar de ter melasma, ele nem parece que existe porque ele está super controlado. Para essas pessoas, nós podemos dizer que o melasma foi curado, mas sempre há a possibilidade dele retornar se os cuidados não forem seguidos à risca. Por isso que o uso de clareadores, hidratantes, antioxidantes e protetor solar, proteção solar, é fundamental. Mas pra mim, o melasma, ele é como se fosse o diabetes tipo 2, ele tem controle. E algumas pessoas, por manter esse controle, entendem que houve cura e outras acreditam que não. Enfim, me diga aí o que é que você acha. Melasma tem cura? É mito ou é verdade? Segunda informação, apenas o sol causa melasma. O sol, ele pode ser um grande vilão para o melasma sim, mas ele não é o único fator. Os hormônios, né, como os hormônios da gravidez, anticoncepcional, eles também têm um papel ali super importante para a formação do melasma. Então, essa informação, a gente pode dizer que é um mito. Então, não é apenas o sol que causa o melasma, mas um conjunto ali de fatores. Tem o sol, tem o hormônio, tem a genética. Então, são vários fatores que vão fazer com que o melasma, ele surja e não apenas o sol. Por conta disso, eu classifiquei essa informação como mito. E a terceira informação, proteção solar é essencial. E essa eu vou responder de cara que é verdade. Se proteger do sol diariamente é uma das melhores formas de prevenir e tratar o melasma. Então, opte por produtos com alto fator de proteção e que ofereçam, né, uma cobertura contra a luz visível. Ou então, se proteja aí do seu jeitinho e não exagere na exposição ao sol. Tem pessoas que não gostam e são contra a utilização do protetor solar. Por isso que eu falei, né, do seu jeitinho. Veja aí, né, qual a melhor forma de você evitar a exposição exagerada ao sol. E aqui eu estou falando de exposição exagerada, certo? Porque o sol, ele é muito importante pra gente. Ele tem ali, né, os seus efeitos positivos. Então, é importante a gente saber balancear. Não toma sol em excesso, toma sol nos horários específicos. Vai equilibrando as coisas aí, certo? Você está gostando das informações? Se sim, não esqueça de deixar o like no vídeo. É super importante pra mim. E se inscreva no canal também. Assim você vai conseguir, né, ficar por dentro de todas as dicas de estética e saúde da pele. Porque eu trago vídeo novo toda semana. A quarta informação, tratamentos caseiros são super eficazes. Eita, que aí eu vou jogar pra você. É mito ou é verdade? As receitas caseiras, elas podem parecer inofensivas. Mas muitas vezes elas não têm eficácia comprovada. E pode até piorar a situação. Por isso, eu vou dizer que é um mito. Prefira sempre tratamentos, né, recomendados por um profissional com comprovação científica. Mas me diga aí se você gosta de receita caseira, se você já fez alguma, se já deu certo pra você. Se você acha que essa informação é mito ou é verdade, me conte aí que eu não vou ficar chateada, não. Apesar de eu ter dito que é um mito aqui, se você falar que é verdade, você falou que é verdade. Tá tudo certo. Então conta aí pra mim se você acha que é mito ou verdade. A quinta informação, melasma só acontece em pele clara. Aqui é um mito. Embora seja mais visível em peles mais claras, o melasma pode afetar qualquer tom de pele e todas as etnias. A sexta informação, consistência é a chave para o tratamento do melasma. Aqui é uma super verdade. Seja qual for o tratamento escolhido, a consistência vai ser fundamental. Então mantenha uma rotina de cuidados diário e siga todas as orientações da profissional, porque isso vai fazer toda a diferença. Sétima informação, apenas mulheres desenvolvem melasma. E por incrível que parece, isso aqui é um grande mito. Embora o melasma seja mais comum em mulheres, especialmente por conta dos fatores hormonais, os homens também podem desenvolver melasma e uma média de 10% dos homens possuem melasma. Oitava informação, dieta pode influenciar positivamente ou negativamente no melasma. Isso aqui é verdade. Tem certos alimentos que podem influenciar o melasma para o bem. Então alimentos ricos em antioxidantes, como frutas, vegetais, eles podem auxiliar na melhora da pele, enquanto que outros alimentos, eles podem piorar essa condição. Todo dia, praticamente, eu estou aqui compartilhando informação com você. E aí eu te pergunto, algum conteúdo meu já te ajudou ou te ajuda? Se sim, você puder, apoie o nosso canal e se torne membra. Dessa forma eu consigo continuar trazendo conteúdo de qualidade com muito mais informação para te ajudar. O link para isso está na descrição desse vídeo, no comentário fixado ou no QR Code que vai aparecer na tela. Voltando para a nona informação, para a gente poder avaliar se é verdade ou mito, nós temos melasma pode piorar com o estresse. Isso é verdade ou é mito? É verdade. O estresse crônico, ele pode piorar o melasma por conta do aumento dos níveis de cortisol no corpo. Então, técnicas de relaxamento, de controle do estresse, podem ser muito úteis para poder controlar essa condição. A décima informação é o uso de antioxidantes pode ser benéfico para o melasma. E isso aqui é verdade. Antioxidantes como vitamina C, vitamina E, pode ajudar a proteger a pele dos danos causados pelos radicais livres e melhorar a aparência do melasma. Eles devem ser utilizados em conjunto com outros tratamentos, mas auxilia muito. Eu falei que eram 10 mitos e verdades, porque eu já estou aqui na décima primeira, já estou indo para a décima primeira. Agora me perdi, eu disse que era 10 ou eu disse que era 15 ou eu disse que era 10 e tem uns extra aqui. Não sei, mas vamos dar continuidade. A décima primeira informação é o melasma é causado por uma limpeza de pele inadequada. E isso aqui é um grande mito. Embora uma boa limpeza de pele vai ser essencial, o melasma não é causado pela falta de limpeza. A condição está mais relacionada a fatores hormonais, genéticos e exposição solar. Então, não tem nada a ver com falta de higiene. Décima segunda informação, o clima pode piorar o melasma. E aqui é verdade, climas quentes e úmidos podem agravar o melasma por conta do aumento da exposição ao sol e ao calor. E na verdade, são os extremos de temperatura que podem agravar o melasma, tá? Então, a gente sempre fala do quente, mas se tiver muito frio, a gente também pode ter uma piora no melasma. E a décima terceira informação é o sol trata o melasma. Isso é mito ou é verdade? Essa aqui eu vou deixar pra você responder. Então, coloca aí nos comentários que eu larguei aqui a última e tô saindo correndo. Eu te espero no próximo vídeo. Beijos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho